Insights, o podcast da Bradesco Asset. Cada vez mais, planejar o futuro é um exercício que a gente precisa fazer hoje. E quando se fala em futuro, no mundo dos investimentos, a previdência surge com uma oportunidade e com um planejamento de longo prazo. E hoje nós vamos falar sobre isso, inclusive de olho em um produto novo que está chegando no mercado, já chegou no Bradesco. E para isso convidamos para o Insights, Bernardo Carvalho, diretor executivo e CRO da Gave Investimentos. Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo teu tempo e gentileza de estar aqui conosco hoje. Obrigado, gente. É uma honra estar aqui. Para a gente é sempre importante estar falando com vocês. Bradesco é um parceiro nosso histórico, então é um prazer a gente ter esse produto sendo lançado agora aqui na casa. Enfim, vamos conversar um pouco hoje, falar um pouco de macro, do produto. Vamos lá. E para integrar essa conversa sobre investimentos no futuro, nada melhor de estar conosco aqui hoje, o superintendente executivo da Bradesco Seguros, Estevam Scriplit. Tudo bem, Estevam? Opa, prazer, Adilson, estar mais uma vez aqui com vocês, na companhia hoje do Bernardo. Enfim, a gente fez um longo namoro aí para ter o Gávea conosco na plataforma de previdência. E acho que depois, com um longo namoro, estamos iniciando um casamento que tenho certeza que vai gerar bons frutos. E acho que a conversa de hoje vai dar um pouco a pista da estrutura do Gávea, enfim, do que eles pensam. Então acho que vai ser muito rica nesse sentido. Ótimo, obrigado. E eu sou o Adilson Ferrares e este é o Insights, o podcast da Bradesco Asset. Bom, Bernardo, começando aqui, falando um pouco sobre investimentos, sobre a cabeça, o que vocês pensam no Gávea, a gente considera aqui o motor ou a locomotiva do crescimento que tem apontado que é os Estados Unidos. Então eu queria que você trouxesse um pouco da visão de vocês, principalmente sobre o que está acontecendo na economia americana do ponto de vista de estímulos, fiscal, expansão, do ponto de vista de reabertura da economia. E aí já pincelando um pouco se existe ou não uma preocupação do ponto de vista inflacionário. Como que você entende hoje esse cenário americano? Excelente pergunta, que na Gávea a gente tem uma dedicação bastante grande de analisar o cenário internacional. A gente gasta bastante tempo analisando os Estados Unidos, a China, a Ásia, a Europa e diversos países emergentes além do Brasil. E nesse cenário eu acho que você tocou num ponto bastante importante que tem sido o forte crescimento americano. Os Estados Unidos, ano passado, conseguiram reagir bem em relação à crise, no sentido de bastante expansão monetária, expansão fiscal. Isso fez com que a atividade americana não afundasse tanto em 2020. Então começou 2021 já com uma retomada consistente. E à medida que a gente observou um Senado democrata junto com um presidente democrata, a gente tem, então, como cenário básico para frente, uma expansão fiscal bastante robusta pelos Estados Unidos. Então acho que o modelo de você ter um Senado democrata, um Congresso democrata, consiga aprovar novas rodadas de estímulos, como já aprovaram esse ano, 2 trilhões de dólares para auxílios em função da pandemia, 2 trilhões de dólares para infraestrutura, agora estão discutindo mais 2 trilhões de dólares para questões sociais. Isso tudo leva, de fato, a uma expectativa de crescimento muito forte nos Estados Unidos esse ano. Isso não só é uma política fiscal bastante expansionista, assim como uma política monetária que deve continuar bastante acomodatíssima, juros muito baixos por bastante tempo. Além disso, a recuperação, a reabertura pós-pandemia nos Estados Unidos, eu diria que é das mais bem posicionadas no mundo, em função da vacinação, que foi bastante rápida nos Estados Unidos, eles foram muito eficientes, em especial nos últimos meses. Então, com isso, a gente já está vendo uma normalização em alguns estados importantes, como Nova York, já na Flórida, Califórnia. Então, o risco de Covid se reduzindo com a vacinação em massa e com vacinas bastante eficazes. Então, a retomada do setor de serviços, ela deve ficar cada vez mais forte nos próximos trimestres. Então, a gente tem um cenário onde diversos vetores a favor de uma expansão muito forte. Não é à toa que a gente vai ver um ritmo de crescimento, vamos dizer assim, chinês esse ano para os Estados Unidos. E mais para frente, para os próximos anos, também parece que esse modelo de expansão fiscal mais forte numa economia robusta como a americana no momento também deve levar a um crescimento mais acelerado. No mundo, eu diria também que a gente tem que destacar como foi a postura da Ásia na crise. Acho que a gente pode falar um pouco mais em detalhe à frente, mas a Ásia também acabou saindo muito rápido da crise do Covid, conseguiu lidar muito bem com os desafios da própria pandemia e também se beneficiou de algumas tendências, como, por exemplo, do aprofundamento tecnológico que a gente tem visto. Então, produção de semicondutores, produção de servidores, celulares, isso tem sido bastante importante para algumas economias da região em termos de exportação. Materiais biomédicos também foi bastante importante. E são países, fora a China, que têm um espaço fiscal muito maior para estimular. Você olha a Coreia, Singapura, tem muita munição para enfrentar mais turbulências à frente. E a própria China não teve que fazer tanto estímulo agora. Então, a gente só no mundo que você tem a Ásia crescendo bastante, os Estados Unidos crescendo bastante, a Europa estabilizada e até com surpresas positivas na margem também de crescimento. Então, a demanda global, de fato, vem surpreendendo positivamente. Mas, por outro lado, a gente tem visto mais restrições de oferta. A pandemia teve impactos em cadeias globais, em termos de produção, e a crescente demanda de alguns itens, como, por exemplo, commodities, ou até mesmo na parte de tecnologia, semicondutores, já tem revelado fortes aumentos de preço de diversos insumos e diversos produtos. Além disso, tem uma discussão sobre o lado político de médio e longo prazo que a gente tem visto no mundo. Tem se refletido, por exemplo, num atrito maior entre os Estados Unidos e a China. Isso era muito notório com o Trump. Mas, com o Biden, a nossa percepção é que vai continuar ainda uma postura bastante rígida dos Estados Unidos em relação à China. Por mais que seja menos cuidosa, ainda vai ser uma postura de um certo conflito comercial. Então, isso faz com que a China também se volte muito para o mercado interno, discutindo políticas de substituição de importação. Então, em linhas gerais, a gente tem visto alguns vetores nos últimos anos e também recentemente de uma certa desglobalização que também leva a um impacto negativo na oferta. Então, isso tudo para mencionar sobre o seu ponto de risco de inflação no mundo, a gente está vendo uma retomada muito forte da demanda nas principais economias do mundo, por um lado, e no outro, algumas restrições de oferta que já vêm se refletindo, por exemplo, no aumento dos preços comórdios. Então, a gente acha que essa crise é diferente de 2008. Ela provavelmente deve ter um resultado um pouco mais inflacionário do que foi a crise de 2008, onde os bancos passaram quase uma década tendo que reduzir balanços. Enfim, a gente já pega também uma economia global com muito mais estímulo e muito mais incentivos. Então, a gente vê o risco de uma normalização da inflação e isso ter que levar a uma normalização, pelo menos parcial, dos juros globais. A gente vê o risco de isso acontecer maior do que tem sido precificado a mercado. Perfeito. Bernardo, até pegando esse teu gancho do ponto do crescimento, que a gente entende que, de fato, a locomotiva está nos países desenvolvidos. E mais a China, que lá atrás foi a primeira a ter esse processo de reabertura, foi mais organizada, a gente diria assim. Nos Estados Unidos, especificamente, a gente tem uma forte recuperação também e as bolsas demonstrando que estão em preços elevados, eu diria assim. Mas a gente sabe que a literatura diz que bolsa não é PIB. Como que você vê hoje? Porque o fundamento diz que é bom, mas o ponto de vista técnico e preço. Qual que é a visão de vocês, até mesclando do ponto de vista de mercado? Excelente ponto. Esse crescimento todo nos leva a crer que, enfim, é positivo ficar alocado no médio e longo prazo em bolsa. Acho que é um período... A gente está falando aqui de um crescimento, vamos dizer, conjuntural, pós-crise, mas também, principalmente na bolsa, a gente vê um certo crescimento mais de médio e longo prazo com a quantidade de inovação que a gente tem observado. O mundo está passando por uma certa revolução tecnológica. Muita inovação, novas empresas, formas de se comunicar, formas de vender. Isso tem revolucionado quase todos os setores. Então, nesse ambiente, vamos dizer assim, de mais longo prazo, de uma inovação extremamente próspera, a gente tem visto essa recuperação cíclica. Então, esses dois pontos, eles de fato são a favor de uma alocação em renda variável. Mas como você mencionou, de fato, bolsa não é PIB. Depende muito da composição de cada índice, de cada bolsa. E, ao mesmo tempo, o mercado antecipa esses movimentos. E quando a gente olha, por exemplo, preço e valuation de ações de tecnologia, hoje em dia, assusta. Então, é muito difícil a gente entender quem são os vencedores, quais desses valuations vão se justificar no médio e longo prazo. Agora, na bolsa americana, apesar, enfim, dos preços mais esticados, a gente tem visto surpresa positiva nos resultados de diversas companhias. Então, apesar desse preço extremamente indicado, as surpresas em termos de resultado têm sido positivas. Agora, o que nos preocupa, vamos dizer, no horizonte um pouco mais curto, nos próximos dois trimestres, é o que vai acontecer com juros futuros. O que vai acontecer, por exemplo, com juros de 10 anos nos Estados Unidos, de 30 anos nos Estados Unidos, nesse ambiente que a gente acabou de conversar. De um crescimento forte, mas com risco inflacionário um pouco maior. Então, os juros aqui chegaram no mínimo dos últimos, sei lá, 50 anos. E agora, com essa inflação, esse risco inflacionário mais alto, talvez a gente não veja com 10 anos abaixo de 2% por tanto tempo. Então, essa correção da expectativa de juros para frente, ela pode impactar os valuations. Então, se a gente olhar os nossos portfólios aqui na Gávea, a gente vem segurando desde meados do ano passado posições compradas em Bolsa Global, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, com foco bastante micro, em alguns outros países emergentes, como, por exemplo, a Rússia. Pelo fato da gente conhecer algumas empresas e gostar de alguns fatores macro na Rússia. Por exemplo, na Rússia, eles têm um fiscal muito bom, têm juros ainda relativamente altos, então a gente tem bastante munição para enfrentar alguma turbulência global. Além disso, é mais o aspecto micro de algumas empresas que a gente olha lá. Então, assim, a gente tem segurado posições compradas em Bolsa nos últimos 6 a 12 meses, quase, mas a gente recentemente reduziu essa alocação, em função desse risco nos juros futuros, em especial nos juros futuros americanos, mas nos juros globais como um todo. Em Foco Muito bom, Bernardo. Acho que você colocou o contexto global de forma bem completa, né? E eu fico sempre pensando, até em cima de alguns pontos que você explorou, como essa recuperação é diferente e até mais difícil de se operar do que outras recuperações, né? Então, ela é menos sincronizada, então um país saindo antes, outro país saindo depois, a vacinação muito heterogênea em diversos países. Ao mesmo tempo, ela vem de um acúmulo de dívida sucessivo, né? Então, vem de 2008, uma primeira onda de aumento de dívida, agora uma nova necessidade de impulsos fiscais para combater a pandemia, e como você colocou com o adicional de uma mudança de hábito e uma mudança tecnológica, que também não são triviais, né? Então, eu queria explorar com você dois riscos. O primeiro risco é como se posicionar numa recuperação em que você tem essa heterogeneidade setorial e tem que fazer essas escolhas muito mais específicas, uma empresa, um setor, um segmento específico, e até onde pode ser o limite dessa recuperação, quando a gente consegue visualizar que a inflação e a desorganização de oferta já começam a aparecer, e, ao mesmo tempo, você tem uma dívida a cavalar que qualquer aumento de juros pode ser que o mercado seja muito mais sensível nesse momento. Então, eu queria explorar um pouco esses dois pontos. É, esse é um ponto super importante, porque, apesar dessa recuperação cíclica e essa questão positiva do ciclo de inovação, o mundo tem diversas fragilidades, né? Do ponto de vista fiscal, geopolítico, enfim, de crescinha populacional. Então, assim, a gente tem alocado nos últimos trimestres, eu diria, com bastante cautela. O primeiro ponto que eu falaria sobre como se posicionar nesse ambiente que, apesar de positivo no curto prazo, você tem riscos estruturais muito relevantes, é a gente ter operado com risco baixo. Então, a gente não tem segurado portfólios com tanque cheio, a gente tem sido bastante cauteloso na tomada de risco, às vezes construindo portfólios com mais proteções. Então, a gente pode comprar alguns ativos que a gente vê sendo beneficiado nesse cenário, mas a gente sempre busca redes e proteções para a carteira de ativos que estejam mais fragilizados nesse ambiente. Então, por exemplo, como a gente comentou, a recuperação está sendo liderada pelos países centrais, pelos países envolvidos, pela China. E essa heterogeneidade que você mencionou traz, por exemplo, uma perspectiva não tão otimista para alguns países emergentes que estão atrasados na vacinação ou que estão com muito menos munição no lado fiscal para continuar enfrentando qualquer turbulência à frente. Por exemplo, África do Sul, ou o próprio Brasil, Turquia, são países que hoje em dia têm restrições. Na Turquia você tem uma fragilidade grande no balanço de pagamentos. Reservas internacionais líquidas negativas, um país que tem bastante demanda por dólar. Na África do Sul e no Brasil são países com dívidas públicas elevadas, com dificuldades de implementação de reformas. Na África do Sul ainda há uma rigidez no mercado de trabalho muito impressionante. Por exemplo, a taxa de desemprego na África do Sul no momento está em 32%. É um caso para a gente bastante emblemático. Então são países que a gente acha que em qualquer tipo de turbulência tendem a sofrer mais do que países que estão saindo melhor nesse pós-crise. Então a gente tem no portfólio muita diversificação nisso. E a gente tem usado, por exemplo, aqui no Brasil, uma visão, enfim, que é a fragilidade aqui de alguns ativos. Então a gente nos últimos meses, a gente foi muito ativo, por exemplo, na parte de renda fixa e na parte de moedas aqui no Brasil para proteger o portfólio ou às vezes para até se beneficiar de um cenário melhor. Setoralmente em Bolsa, de fato, a seleção de ações nesse ambiente é muito relevante. Seja em função do valuation, algumas empresas podem ter histórias boas, mas podem estar com um preço muito justicado, ou seja, para onde se posicionar nesse ambiente. Mas a gente tem preferido buscar algumas ações, por exemplo, que se beneficiem desse ciclo de inovação, dessa tendência de inovação. Então, às vezes, algumas empresas mais ligadas ao e-commerce ou questões mais ligadas de oferta, de fato, por exemplo, de provisão de serviços online, mas que a gente acredita que essas empresas ainda estejam com um valuation mais atrativo. Então a seleção disso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente tem trabalhado um pouco nessa frente, mas sempre com essa cabeça de ter proteções no portfólio, dado que o mundo segue com diversas fragilidades. Bernardo, até pegando esse teu gancho aí de proteção, a gente sabe que o dólar, por muitos e muitos anos, ele sempre foi o principal ativo de proteção de muitos portfólios. E hoje, se a gente for olhar, acho que o dólar é o calcanhar de Aquiles, de muitos economistas, e a gente sabe que o câmbio de equilíbrio, hoje talvez ele esteja um pouquinho abaixo do que de fato está o preço. Como que você avalia a situação do câmbio hoje Brasil e dólar? E qual que é a tua perspectiva para frente? Olhando um pouco a situação atual, principalmente puxando para o lado dos juros, o que está acontecendo, esse desafio fiscal e também político que a gente está à frente. Quando a gente olha uma série histórica de câmbio real, ou seja, uma série de câmbio corrigido pelos diferenciais de inflação com os principais parceiros comerciais nos últimos 30 anos, e compara isso com os preços de exportação, os termos de troca, preços de exportação versus preços de importação, que são muito relacionados com os preços de commodities, de fato, qualquer exercício nessa linha mostra que o real está nos seus pontos mais depreciados dos últimos 20, 30 anos. A gente teve períodos próximos em 2002, na incerteza política ali pré-eleição de 2002, e agora recentemente, apesar de ter uma certa alta de commodities, etc., mas o real continua ainda estruturalmente barato. Só que tem alguns fatores que podem levar o real a continuar ainda sofrendo em relação às demais moedas. Uma delas é o lado fiscal. Então, acho que a fragilidade fiscal e a ausência de expectativa de reformas consistentes à frente trazem um risco que talvez nesses últimos 20 ou 30 anos nunca esteve nesse nível. Talvez em 2002 seja algum ponto de comparação, talvez não de dinâmica de dívida, mas as incertezas questionadas na época. Então, o lado fiscal, ele de fato leva a você ter um campo mais depreciado do que seria de equilíbrio. Além disso, os juros estão bastante baixos, o risco de inflação aumentado recentemente. Então, o Banco Central está reagindo. Já subiu duas vezes 75 basis points, está apontando para mais uma de 75, está tendo que reagir rápido. E esses juros baixos, quando você compara com o resto do mundo, isso também reduz a atratividade de ficar posicionado no real, por exemplo, para atrair capital estrangeiro. Então, juros muito baixos, um fiscal mais frágil, são dois fatores que levam a essa depreciação. Nesse ambiente, a gente acha que o câmbio tende a ser muito volátil, porque o risco fiscal que a gente tem no Brasil hoje em dia, ele é expressivo. Se a gente olha a literatura econômica, quando você tem uma dívida muito elevada, isso pode, por exemplo, comprometer a eficácia da política monetária. Em algum momento, se você subir os juros, você pode aumentar a dívida, e isso acabar depreciando mais a moeda, isso gerar mais inflação, e o Banco Central perde seu instrumento. Isso é a famosa dominância fiscal. Esse é um caso que, hoje em dia, a gente está próximo, e muito se discute. Nesse ambiente, onde você tem uma certa preocupação com o nível de dívida, é muito natural que os agentes busquem diversificação dos seus ativos. E uma das diversificações naturais, quando você tem um problema em qualquer país, com economia aberta, seria mandar o dinheiro para fora. Então, o câmbio, em geral, absorve muito desse risco fiscal. E também, quando você tem dívidas muito elevadas, essa diversificação, busca de outros ativos, também podem levar a uma inflação. Mas, olhando para frente, a gente precisa ter mais confirmação de reformas, a gente precisa ter um certo conforto crescente no lado fiscal para continuar vendo esse câmbio apreciar na nossa visão. Agradeceu, Bernardo. Muito obrigado pela tua presença, tua gentileza de estar aqui conosco. A parceria do Bradesco, que já faz anos, a gente já vive uma maratona, e que tenhamos mais maratonas pela frente. Muito obrigado, Bernardo. Eu que agradeço, em nome da Gávea, para a gente, enfim, foi uma honra estar aqui, excelente conversa. A gente agradece a confiança do Bradesco, a confiança dos investidores no nosso trabalho. Foi um prazer e espero ter outros à frente. Obrigado. Obrigado. E também agradecer ao Estevão, que vem desbravando aí toda essa reformulação e esse desenvolvimento da Previdência junto ao Bradesco. É um parceiro de longa data da Bram, e tenho muito a agradecer também aqui. Espero que seja o primeiro de muitos desses Podcast Insights aqui que a gente venha fazer. Obrigado, Estevão. Obrigado você, Adilson, pela oportunidade de dividir o tempo aí também com o Bernardo, com essa discussão super rica. E a agenda de desenvolvimento da Previdência, ela está só começando. Então, uma agenda contínua, uma responsabilidade de longo prazo, não com os 250 bilhões de ativos que a gente tem, mas com os 3 milhões de clientes, né? Porque tem sempre uma pessoa por trás dos ativos que a gente gere. Obrigado pela oportunidade aqui de dividir esse espaço novamente com vocês. Obrigado. E aos nossos ouvintes, sigam a página da Bram no LinkedIn, YouTube, e fiquem ligados que toda semana tem um novo episódio aqui no Insights, disponível em todas as plataformas de streaming. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho